Eu sou Mia Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo, sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem O Mundo de Mia Lá sou Mia e o mundo é meu O Longo Sono A Sarah não comeu nada hoje Ela sabe que hoje é o dia É difícil pra ela Eu sei Mas se ela não voltar pra escola antiga Vou ter que mandá-la pra aquela escola especializada E fica longe em Milão Não tem outra opção? Infelizmente não É o nosso último fim de semana E aí vou ter que voltar pra escola Eu sei Vai cumprir o que prometeu pro Fábio? Prometi? Aquilo foi uma aposta idiota Um acordo Bom, o Fábio não aprendeu a montar no cavalo, não é? Então ele não cumpriu a parte do acordo Ou sei lá o nome disso Por que eu tenho que cumprir? Essa voz Não é o... Senhor Meloni É sim E o Fábio tá com ele Em um cavalo Olá Ai gente, olha só pra isso Uau O que ele tá fazendo? Parada de mãos? Ai Sarah, acredita que eu tô montando? Essa aqui é a Alberta Ela é mais boazinha que o Alberto E eu vim até aqui montado na Alberta Sem desmaiar Sem ataques de pânico O único problema é que meu bumbum tá doendo um pouco Mas eu acho que é normal, né? Relaxa, vai se acostumar Não é, Alberta? E aí, rainha da dança Quer dar uma volta? Quero Pepino! Montar é muito divertido Mas não viemos aqui pra isso hoje Eu tô certo ou tô errado, Fábio? Eu preciso Da assinatura de vocês aqui A sua e a da sua mãe, Sarah E eu preciso delas hoje Bom, na verdade, ontem Porque se você quiser voltar pra escola Temos que fazer umas adaptações E isso vai levar muito tempo Que tal comer um biscoitinho antes? Ah, mas que ótimo Eu fiz hoje de manhã Biscoito de borboleta Tem um formato de coração Mais dois formam uma borboleta É, e dois É melhor do que um Delícia Que bom que gostou, Sr. Meloni É, desculpe Me desculpe Eu sei Eu sei que eu sou engraçado Às vezes Mesmo sem querer E eu também sei Que posso ser Um professor muito irritante Pra alguém como você, Sarah Que é, que é cega Ou deficiente Deficiente Ou parcialmente deficiente Qual é o termo certo? Cega é o certo O que eu quero dizer é Que eu também não sou perfeito E às vezes eu também me deixo levar Então Irritante é o certo Sarah Não, ela tá certa Ela tá certa Olha, olha Temos que ser sinceros aqui A Sarah é bem-vinda Pra voltar pra escola Mas eu sei Que vão ter dias Que nós dois Não vamos nos entender Mas se Olha, se você assinar aqui, Sarah Seu retorno Vai ser uma aventura Pra todos nós Mas se você não estiver 100% disposta Então eu sugiro Que você procure urgente Uma outra escola, Sarah Relaxa, Sarah Você consegue Olha só pra mim Se até eu aprendi a montar a cavalo Com certeza você... Esperem, por favor Ah, mas o que houve? Sarah Nem tenta me convencer, tá bom? Não foi pra isso que eu vim aqui Diga a senha Mesmo quando tudo parece sem solução A resposta é Não perder seu coração Ainda tô impressionada que consigo ver Nossa, isso é difícil Mia, Sarah Venham aqui E ajudem a gente Com esse quebra-cabeça Oi, meninas Uau! Então esse é o lendário Coração de Centôpia Essa é a ideia Mas até agora É só um lendário Quebra-cabeça A não ser que a mensagem Do oráculo ajude Mesmo quando tudo parece Sem solução A resposta é Não perder seu coração Que bonito Mais vago Como sempre Kiara! Ela falou que você devia tentar Posso? Fica à vontade Amor! Precisamos do rei Bom, acharam ele Qual é a crise agora? A crise Deles, a cratera é o único refúgio Oi, Unchow Nós temos um problema Cobra! Egoísta! Pão dura, teimosa! Uau! Uau! Calma! Calma? É o meu sobrenome Deveria ser mão de vaca Gente, calma Que briga é essa? Eu preciso dessa panela grande Para o restaurante comunitário Eu preciso Exijo Pagamento por ela Pagamento justo Eu falei para o Politeu Que ele pode comer O quanto de sopa quiser É tudo o que posso oferecer E eu falei para a Kuki Que prefiro o açúcar Eu odeio sopa Escuta, Politeu Nossos estoques de açúcar Estão quase vazios Precisamos do que sobrou Para os nossos brilhos É nossa única arma Contra a gargona e o insetão E minha fome não conta? Fome? Você tem um buraco no estômago E qual é a diferença? Mo, você é o rei Por favor, decide Quatro xícaras de açúcar E a panela é sua, Rei Mo Não adianta que eu não vou baixar o preço Não, Politeu Eu vou confiscar direito Essa panela enorme Precisamos dela para alimentar todo mundo Mas eu... Você está sendo egoísta com as suas exigências dessa vez Estamos passando por tempos difíceis E todos têm que ajudar Então, você está convidado para tomar sopa grátis como todo mundo Mas o estoque de açúcar vai ficar intocado Isso é sério? Obrigada, amor Vamos, Buttercup Não temos tempo de ficar aqui Melhor pegar nossas coisas e ir atrás de uma clientela bem melhor Adeus e bom apetite Eu fui muito duro Não dá para agradar a todos Eu não consigo controlar o caos por muito mais tempo É melhor a gente ir resolver o quebra-cabeça do coração Rápido Vamos Elfos Elfos Parece que está quase pronto Ainda não Pode parecer fácil Mas as últimas peças são bem difíceis Porque se você colocar no lugar errado Oh, não! Bom, hora de... Começar tudo de novo Olá, amigos Oi, pessoal Olha só o que eu achei no porão Uma tesoura antiga Antiga? Inútil, eu sei Inútil coisa nenhuma, tá? Já que temos problemas com aquela era nojenta lá fora Eu achei que podia ser útil Eu quero mostrar minha última invenção A tesoura mata era super previsível Legal, né? Puddle, isso não é uma boa... Ah, é? Olha só Puddle, não! Cortar foi uma má ideia, né? Essa foi uma péssima ideia Caramba, não tem nada que eu possa fazer para ajudar, né? Ganhar tempo impedindo a era de crescer é uma boa ideia, Puddle Na teoria Mas a tesoura é a resposta errada Na prática E que tal um herbicida? Uma poção fedida que possa destruir essa era? Bom... Boa ideia, Puddle Pode ir em frente Iupi! Eu já fui, Reino E vou voltar antes que você diga Caramba, o Puddle é um inventor genial Mô, você sabe tanto quanto eu Que não tem solução para a era da noite Só o coração de Centope resolve Eu sei Mas eu não consigo ver o Puddle sem esperança Assim ele fica mais animado Tá ficando difícil de novo E a boa notícia é A vitória já é quase nossa Eu já ouvi suas promessas vazias antes E se os elfos já tiverem montado o coração de Centope agora? Aí eu não teria a menor chance de roubar o chifre dourado de unicórnio Qual é a notícia? Os elfos estão tentando criar um herbicida contra a era da noite Herbicida? Mas que ideia idiota Que inútil Patético Que elfos burros Deixem eles tentarem criar um veneno contra a era da noite Eu me perdi Isso era engraçado, né? Essa é a nossa chance de acabar com os elfos de uma vez por todas Ah, é? Como? Prestem bastante atenção Esse truque só funciona uma vez Misturem dois espinhos da era da noite e aí... Lar, doce lar Ah, não dá mais pra entrar aqui Ok Lanta idiota Fica me assustando Ele está aí Essa cobra falsa Como vamos fazer ele levar a poção especial do Lorde Dracon para os elfos? Com muita esperteza Observe e aprenda Oh, Buttercup Por que eu tenho a sensação irritante de que foi burrice abandonar os elfos? Eles são nossos últimos clientes Olá Ah, mais clientes fiéis Que sorte Olha, teu velho amigo É tão bom ver você Eu tive um dia difícil, Gargona Se quiser me convencer a dar desconto, pode esquecer Jura? Que pena Porque eu estou precisando muito de... Castiçais Por acaso você não... Infelizmente, castiçais estão bem difíceis de encontrar esses dias Ah, vamos pagar muito bem Muito bem mesmo? Em ouro Três sacos cheios Bom, ouro não está valendo muito ultimamente Que tal açúcar? Açúcar? Desculpe, Boliteu Ouro é tudo o que temos E também temos isto Mas isto ninguém pode ter O quê? É isso Minha bebida favorita Artesanal Muito forte Mas cuidado se você derrubar Vai ter o mesmo efeito de um herbicida Um herbicida? É sério? É um efeito colateral Vou fazer o quê? Dê para mim Como você fez isso? Com esperteza Fechado Tenta Tem que encaixar Tem que encaixar Só tem um jeito de descobrir Vamos Encaixou Ai, não O que fizemos de errado? Deve ter outra opção Pessoal, vamos tentar de novo Puddle Eu consegui, meu rei Anda, prova Viu? Incrível Eu queria que ela murchasse Mas Não tem jeito Minhas invenções não funcionam Do jeito que eu imagino Uau, isso Eu Eu não acredito Parece que Se curou Espera aí, Bando Uau, que incrível Que demais Viu só? Uma transação justa se dá Quando as duas partes Ficam satisfeitas Politeu O que está comendo? Açúcar Meu preço justo Já que eu vendi para o Puddle O ingrediente principal A bebida favorita do insetão Dax O quê? Você comprou o ingrediente principal Dos nossos inimigos E funcionou Está com cheiro de Fomos enganados Puddle Elfos Não encostem Ai, não Ataquem Tem outra solução para isso Eu estou sentindo É algo que Não estamos vendo Estamos sendo atacados Vamos Vamos, meninas Você fica aqui, tá bom? Kiera Você fica aqui E se esconde Nós vamos voltar Sara Meninas, atrás de mim Estão dormindo Achei ele Consegui Cuidado Mia! Ou tchau! Saiam daí! Ah, não A Kiera ainda está no palácio Um tchau Ajuda a Sara Nos encontre com um anel Vamos, um tchau Deve ser uma mensagem São cristais Não espiões Em vez de você tentar entender O que você não entende Faça seu trabalho E pegue aquela unicórnio rosa Relaxa Está tudo sob controle Finalmente Meu próprio trono Bem macio Para uma cadeira de elfo Então O que você faz Exatamente? Garra Temos que sair daqui O quê? Isso Não sem o coração Ela tem uma cobra Desvia Isso Dança sua praguinha rosa Antes que eu Obrigada por guardar isso pra gente Gargona Você? Dax Pega eles, seu imbecil Brilhante Legal Ali Garra Eu já te falei Que eu estou muito orgulhosa de você Mia Kiara Mô Sara Vocês estão bem? A Sara e eu Nós Cochilamos Mas não por escolha nossa Mia Kiara Vocês conseguiram E trouxeram os cristais do coração Mesmo quando tudo parece Sem solução A resposta é Não perder seu coração Eu achei que tudo estava perdido Mas agora eu sei Que não Vamos resolver o quebra-cabeça Nunca perdemos o coração E nem vamos Mas temos Que descansar agora Olha Kiara Ah, Sara É o nosso sinal de ir embora Sério? Até logo, amigos Isso tudo aconteceu mesmo? Com certeza Tchau, senhora Luciana Ainda estão aqui? Estão Vamos esperar eles irem Tá bom? Sara Eu acho o seguinte Em Centôpia Você tem coragem pra lutar contra criaturas malignas Mas aqui Na sua casa Não consegue encarar um dos seus melhores amigos E o seu professor Que se importa contigo? Você não é assim Eles não merecem uma resposta? Mais uma vez Muito obrigada Os dois Vai ver É melhor assim Então até mais Senhor Meloni Me desculpa O senhor tem razão Ter uma cega na escola Vai ser uma bela aventura Mas quer saber? A aventura e eu Combinamos Quero te ver segunda-feira, senhor Meloni Às oito em ponto Vamos, gente Vamos dar uma volta O último a resistir Sara, telhinha Você está bem? Oi Oi Seja bem-vinda Sara Oi Luciana Oi Oi Ai Vocês ainda estão com cara de férias Tá pronta pra voltar à escola, meu bem? Claro Eu só vou levar a Sara até a sala dela, tá bom? Ok Por que não vai na sorveteria da Estela com a mamãe? A Mia já volta Vão lá Só uma coisa O quê? Não importa o que aconteça Eu tenho tanto orgulho, querida, de você Que eu... Vai me dar sem sorvete No mínimo Eu te ligo quando estiver com fome Vamos, Mia O senhor Meloni disse oito em ponto Sorvete no café da manhã? Adorei isso Não vou te deixar, você sabe Um bom uma hora vai precisar Tá muito nervosa? Com certeza Caramba, cadê o Fábio? Falei pra ele esperar na sala É um sinal Sempre odiei ele Não lembrava que era tão alto Ah, olha Aquela não é a Sara Tadinha Imagina ela no seu time de vôlei Por aqui Relaxa, já esperávamos por isso, não é? Faz parte da aventura É Eu tô com vontade de correr pra casa É sério Bom, você já veio até aqui E a sua sala só fica a vinte passos Mas se quiser Podemos salvar Centúpia antes Boa ideia Vem cá Decifrou? Acho que sim Diga a senha Você precisa em sua força confiar Para com o poder do coração curar ? Ah! Sara! Oi, Kiara. Que bom te ver. Obrigada, Kiara. É muito bom te ver também. Um tchau. Queria poder dizer o mesmo de Centôpia. Eu sei que vocês não podem me ouvir, mas vamos acordar vocês assim que pudermos e curar Centôpia, pra ela voltar a ser como antes. Prometo. Eu já falei pra eles. Várias vezes. Yuku! Que bom que tá aqui. Agora que você voltou, vamos dar fim a esse pesadelo? Se abraçaram. Por que elas sempre se abraçam? Elfos intrometidos, que se abraçem! Assim ficam sem tempo. Ouviu isso? É o som da vitória. Mo! Ele deve estar aqui em algum lugar. Ele tava procurando... Bingo! Ele encontrou! A limonada do Puddle! Podemos recarregar os nossos brilhos e nos defender daqueles insetos. Mo! Mo! Eu tentei de tudo, mas não foi o suficiente. Às vezes, eu acho que não tenho necessário. Eu acho que não tenho forças pra salvar Centôpia. Eu queria tanto que vocês estivessem acordados pra me dizer o que fazer. Mãe, sabe aquelas coisas sábias que você diz? Você precisa, em sua força confiar, para com o poder do coração curar. Mia! Zara! Confie na nossa força. É isso que vamos fazer. Juntos! Oh, tchau! Clara! O chifre do... Ha, 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 ha! Você vai poder correr, Rosinha. Eu vou pegar o chifre dourado desse garotão aqui. Ah, ha, 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 ha! Oh, tchau! Cuidado! Ah! Não! Seu verme! Mia! Não! Cadê o...? Onde é o...? Ah, não! Não! Depois que ele dormiu, pegaram o chifre. Não conseguimos impedir. Vamos pegar os brilhos e aí... Já era tarde demais. Vamos pegar eles. Nós vamos. O veneno da Era da Noite é forte demais, Kiara. O Wong Chow não vai acordar. Igual aos meus pais. Igual a todo mundo. Mas tem uma cura. O Coração de Centúpia. Você precisa, em sua força confiar, para com o poder do Coração Curar. Nós já olhamos essas peças por todos os lados. Se tivesse solução, teríamos visto, não é? Hum... Yuko! É isso! Nós só olhamos com os olhos. Mas o meu ponto forte lá no meu mundo... Mia, você sabe. É que eu consigo ver sem os olhos. Hum... Deixa eu tentar de novo. Não tô entendendo nada. Eu acho que eu tô. Hum... 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 Uau! Hum... Hum... O Coração de Centúlpia! Parece que ele está falando com a Kiara. Ah! Kiara! Espera! Deu certo! O poder do Coração destruiu a Era da Noite! Conseguiu! Que corajosa! Agora podemos te salvar. Salvar todo mundo. Estão prontos, amigos? Peguem seus brilhos. E vamos expulsar certas pestes de Centúlpia pra sempre! Alegre! Alegre! Não, não, não. Insetos barulhentos! Estão arruinando o esplendor de entregar para o meu mestre o que ele tanto deseja. Esse chifre dourado é pesado. Que tal ajudar eles? Eu? Cultura rainha de Centópia carregando um chifre? Meu mestre me expulsaria do castelo rindo. Bom, ele sempre faz isso, né? Os elfos! Destruindo-me a bela era da noite! Mas tudo bem. Estão atrasados. Irmãos, não deixem os elfos passarem dessa linha. Para a esquerda! Para a direita! Anda logo! Como podemos ajudá-los ainda mais? Mestre! 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 Conseguimos! Finalmente! O que estamos esperando? Joguem o chifre do unicórnio no meu lago para eu finalmente ter o que eu mereço! Com certeza, meu mestre! Mas... e o que eu mereço? Lembra do que prometeu, não é? O quê? Não confia em mim? Claro! Mas é claro! Então joga o chifre no meu vapor para eu retomar minha forma física! Com licença, vossa chefeza. Mas a sua general... patética! Tá certa! Para variar! E a nossa recompensa? Você não falou nada! Com todo respeito! Hum? O chifre... agora! Só uma pequena sugestão. Que tal dividir a liderança de Centopia entre nós dois? Servos ridículos! Vocês não estão em posição de exigir nada! Na verdade, mestre, estamos... Joga... o chifre... agora! Ah não! Chegamos tarde! Rápido! Ou eu vou devorar vocês no almoço! Você já era, Draco! Peguem eles! Me deem os pedacinhos do chifre! Ou eu vou transformar vocês em pó de elfo! Com licença, Lorde Grande Coisa! Você não é nada além de fumaça! Não pode nos machucar! Nem esmagar um inseto! Bom... Não! Não ouse! Você! Não! 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 Acho que nós precisamos de uma nova estratégia! Não! Eu não vou me render! Ah! Ah! Mas eu vou... Ah! Elfos malditos! Eu... Vou... Retornar! Kiara? Tá bom, Kiara. Vai, manda ver. Wow! Esse sonho foi estranho Politeu é meu nome e eu trago produtos incríveis e os itens mais raros de... A Era da Noite sumiu Ah, graças aos espíritos piedosos da avareza A Era da Noite sumiu Oh, tchau Ai, amor, esse não foi o melhor dia de todos? É claro, só que... Filho... Que bom que vocês acordaram Nem me diga Então, filho, o que aconteceu? Bom... Vamos dizer que no final tudo acabou muito bem Eu disse pra não deixarem cruzar essa linha e mesmo assim vocês imbecis deixaram eles passarem Vocês não são mais meus irmãos queridos Esperem Esperem Eu disse... É claro que vocês são meus irmãos leais Para todo sempre Presa de novo Nunca vou sair dessa ilha maldita Elfos imprometidos Elfos imprometidos Eu posso voar Eu voei, vocês virão Igualzinho a um elfo De novo, de novo A gente não vai poder ver, Bundle Desculpe, mas agora nós temos que ir para outro lugar Eu sei Vocês vão voltar Não vão? Eu espero que sim E você também, Mia Volta logo Eu volto Eu prometo Nossa, Mia Conseguimos É isso aí Centúpia foi salva Pronta para a próxima aventura? Vem Vamos Eu vou com você Ah, não Eu consigo Vou sozinha Mas promete que vai voltar no próximo verão Com certeza E Mia Obrigada Obrigada a você, Sarah Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centopia Ando passo a passo sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Então conte comigo Talvez hoje eu salve o dia de alguém Vem voar comigo, vem Eu sou um e a minha Para a próxima